Boas a todos, aqui quem fala é o Gaúcho, a gente veio trazer uma dica rapidinha aí para vocês, de como ganhar dinheiro aqui no Fall World, tem aquelas dicas normais de prender o mercador e matar ele para ganhar dinheiro, tem a questão de vender os seus bichos, e o que eu vi, meu colega passou para nós, eu pego, dá dinheiro bastante para fazer isso, eu pego lá, eu pego lá, peraí, eu pego aqui, 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 eu tenho um mercador aqui, vou mostrar para vocês, cadê, cadê a caixa? Eu pego aqui, 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 cadê a caixa? Sempre sai correndo, ele trabalha também na base, tá? Vem, vou tentar valer, prender, prego, olha o tanto, 150 pego, 25 mil, tá? Eu pego aqui, eu pego aqui, eu pego aqui, um por um, vale a pena, tá? coisinha que vale a pena para pegar e soltar uma outra abelha para fazer mel eu estou comprando leite, estou comprando ovo, estou comprando trigo comprei também osso para fazer cimento então basicamente é uma forma de ganhar dinheiro rápido fazendo metal pega um espotinho de metal e faz metal, vende bicho, toma bicho bastante, vende para recomendar dinheiro vale a pena, esse mercador também vale dinheiro e alguns outros itens que a gente não usa para nada, aquelas peles, aquelas diamantes, aquelas coisas que eu venho vendo tudo faz um dinheiro legalzinho, tá bom? dica para ganhar dinheiro sem bugar muito o jogo só no farmzinho, tá bom? tudo de bom aí, até mais, tchau, tchau, valeu, obrigado poder comentar com o curto ajuda bastante, tá?